Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que hoje, às 19 horas, acontece a missa, ou acontecerá, a missa de sétimo dia, pelo falecimento do jornalista Francisco Souto Paulino. Professor do curso de comunicação social da Universidade Federal por muitos anos, ele era casado com a também jornalista Leda Maria, hoje, emprestando a sua colaboração ao jornal O Povo, no campo do jornalismo de sociedade. A missa de sétimo dia, pelo falecimento do jornalista Francisco Souto Paulino, acontecerá, repetindo, neste 12 de abril, às 19 horas, na Paróquia da Paz. O professor Souto, como era conhecido, tinha 87 anos. Ontem, à noite, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, proposta por um pequeno grupo de deputados, homenageou alguns jornalistas cearenses, ainda em comemoração ao dia do jornalista, transcorrido no último dia 7 deste mês de abril. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A gente destaca que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou, na noite de ontem, terça-feira, um sessão solene para comemorar o dia do jornalista, celebrado anualmente na data de 7 de abril. A solenidade, promovida no plenário 13 de maio, contou com a presença de parlamentares e profissionais da comunicação do Ceará. Compuseram à mesa os deputados a doutora Silvana, do PL, que presidiu a sessão, Larissa Gaspar, do PT, e Guilherme Sampaio, também do PT, autores do requerimento que originou a homenagem. Assim como Almir Bière, do PP, e Diasis Diniz, do PT, subscritos da solicitação. Além dos jornalistas, Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Salomão de Castro, representando a Associação Brasileira de Imprensa, e Francisco Rafael Mesquita Jerônimo, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. A deputada Larissa Gaspar destacou a importância da categoria na atuação em defesa da democracia e do acesso à informação. Segundo ela, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o acesso à informação são direitos fundamentais e não podem ser negados e têm de ser assegurados aos profissionais de imprensa. Para a doutora Silvana, a deputada doutora Silvana, a atuação jornalística deve estar intrinsecamente ligada à ética, servindo de instrumento para a superação dos desafios enfrentados na sociedade. Já o deputado Guilherme Sampaio enfatizou a incencialidade do papel dos jornalistas no atual contexto social de abundância de informação propiciada pelo advento da internet. Bom, nesta homenagem a vários jornalistas cearenses, alguns dos homenageados usaram a tribuna da Assembleia para os agradecimentos. Falaram lá os jornalistas Renato Abreu, Fernando Maia, Roberto Moreira e este que vos fala. Nós fizemos um rápido pronunciamento crítico ao legislativo, mas sem antes dizer que o poder legislativo, embora a Constituição não diga qual dos poderes da República é maior, a Constituição nivela a todos os três poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas, no nosso entendimento, o legislativo é o mais importante deles. Embora o executivo tenha dinheiro e força policial, o executivo só pode agir com autorização do legislativo. O governador tem algumas prerrogativas, mas, no geral, ele está sujeito ao que determina o poder legislativo. E, nesse entendimento, nós criticamos a posição do legislativo, porque a quase totalidade dos deputados, vereadores, parlamentares federais, deputados federais e senadores não entendem a importância do poder, não o respeitam pela força que têm e tornam o poder subserviente ao executivo. Nós fizemos críticas diretas ao legislativo estadual, porque, hoje, o plenário da Assembleia está sitiado, não por conta de nenhuma guerra, não porque os policiais estejam guardando a portaria das galerias, para que ninguém adentre as galerias da Assembleia já tem mais de dois anos. É inadmissível um legislativo sem galerias, sem a participação popular. E criticamos também limitações de espaços para o trabalho dos jornalistas naquela casa. Poderíamos ter dito muito mais falando sobre o vaticínio de Ulisses Guimarães, ainda hoje muito presente, uma realidade inquestionável, quando ele disse, lá há 30 ou 40 anos, quando questionado sobre a qualidade da representação legislativa, naquele momento, ele disse que não nos preocupássemos, porque a próxima legislatura seria pior que a atual. Este vaticínio é uma realidade ainda hoje. A representação no legislativo estadual cearense, hoje, é pior do que a de ontem, da legislatura passada. E isso não significa dizer que a legislatura passada foi boa. Não, nada de boa. Esta é que é pior do que aquela. O legislativo está muito mais submisso ao executivo, o que não deveria ocorrer. Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, nessas críticas, mas sempre lembrando que o poder legislativo tem uma, apesar dos pesares, tem uma significação muito importante no contexto da democracia de qualquer país, especialmente a brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, nós chamamos a atenção, porque está acontecendo agora, na Câmara dos Deputados, uma sessão importante da Comissão de Educação, que parece mais uma reunião de cearenses, porque o presidente da Comissão é cearense, o ministro da Educação é cearense, e seus principais assessores no Ministério são cearenses. Neste momento, está falando do plenário da Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, respondendo indagações de alguns parlamentares. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de conceder a palavra ao ministro, para que ele possa responder os questionamentos da presidência e dos quatro autores dos requerimentos que provocaram essa audiência pública. Primeiramente, presidente, queria cumprimentar aqui também a equipe do Ministério da Educação que está aqui presente, aqui uma equipe de mulheres, aqui atrás, a secretária da Educação Básica, Cátia, professora, doutora, foi secretária municipal de Educação de Manaus, cumprimentar a secretária da Educação Denise Carvalho, Educação Superior, ela que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a secretária Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, professora, doutora, a secretária da Educação continuada Zara Figueiredo, também aqui atrás, também professora, doutora, o secretário Getúlio, não sei se ele está aqui, Getúlio da CETEC, o secretário Maurício Holanda, da SASE, e a presidenta da FNDE, Fernanda Pacoba Iba, como também o presidente do INEP, Manuel Palácio, a presidenta da CAPES, Mercedes, Ustamante, e cumprimentar também o chefe da assessoria parlamentar, o ex-deputado Léo Brito, que é presente, que faz a relação do Ministério com os parlamentares, e cumprimentar também o presidente da EPSER, que é presente também, o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, e também o Luiz Cláudio, que é intérprete de Libras, da diretoria bilíngue de surdos do MEC. Bom, presidente, em relação aos assuntos levantados pelo Conselho Nacional dos Municípios, eu acho que eu já respondi na minha fala inicial, que nós estamos agora, primeiro nós atualizamos todos os pagamentos que estavam em débitos no FNDE, nós estamos pagando todos. Indiferentemente, e eu quero dizer para os senhores parlamentares, como governador de um Estado, por oito anos, aliás, o governador mais votado do Brasil, eu tive que entrar com a ação no STF parlamentares, para receber o dinheiro que o Estado do Ceará, que o FNDE devia no governo passado, das obras que estavam no meu Estado. E ganhei a ação no STF. E o governo federal foi obrigado a me pagar no ano passado, os recursos que me deviam, esse era o tratamento que nós recebíamos do governo passado em relação à educação pública. Essa é a prioridade do governo dos senhores parlamentares em relação à educação do governo passado. Então, eu quero dizer aos prefeitos e parlamentares aqui presentes, que já está pronta a medida provisória. O presidente Lula vai lançar um programa de repartuação de todas as obras inacabadas e paralisadas, sejam municipais ou estaduais, de creches à escola nesse país. Portanto, presidente Mousses, das 2.668 obras, todas elas terão oportunidade de serem retomadas. Só não será se o prefeito... Bom, o ministro Camilo Santana vai ter, neste primeiro momento, 20 minutos para responder às indagações feitas pelos deputados, que foram os autores do requerimento ao convite para ele participar desta reunião da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Nós dissemos que é uma reunião de... A predominância é de cearenses nesse encontro da Câmara Federal, é porque é que o ministro Camilo Santana, que chegou cedo lá à Câmara dos Deputados, foi recebido pelo presidente da comissão, que é o deputado federal cearense, Mousses Rodrigues. E ele chegou lá acompanhado da ex-governadora Isolda Sela, que é a principal assessora dele, Camilo Santana, no Ministério. Isolda é secretária-geral do Ministério da Educação. E acompanhado também estava, ou está, o ministro Camilo Santana, da ex-secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacoba Iba, que comanda os recursos do Fundo Nacional de Educação. A sessão começou bem tranquila, diferentemente das duas outras sessões que aconteceram em comissões. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois na Comissão de Segurança, com a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino. As duas reuniões acabaram em conflitos entre deputados com ministro e entre deputados, e dos deputados entre si. Esta, de ontem, foi a mais vergonhosa de todas. Até palavras impublicáveis foram ditas de deputada para deputado. Mas o ministro Camilo Santana, a última indagação a que ele deverá responder, foi a de um dos autores do requerimento, que lamentou que o ministro, na sua explanação inicial, que durou, segundo ele, 45 minutos, realmente o ministro fez uma, pintou uma visão geral do quadro da educação no Brasil. Mas o deputado chamou a atenção, e depois que ele chamou a atenção, todos nós notamos realmente. O ministro, em nenhum momento, fez alusão aos momentos difíceis que estão passando a algumas escolas públicas brasileiras por conta de vandalismo, de ações de marginais, que só merecem toda a nossa reprovação. O deputado disse que lamentava que o ministro, na sua fala, não tenha se solidarizado com as famílias vitimadas nessas escolas e também os professores. E aí o deputado pediu um minuto de silêncio na sessão da comissão. Só para dar uma visão geral, porque nós vamos continuar ouvindo o que está dizendo agora o ministro da educação, Camilo Santana. Do piso nacional do magistério. Eu sou um defensor da valorização dos professores nesse país. Um país que não valoriza os professores é um país que não pensa na educação. Eu vou dar um dado importante para vocês, parlamentares. O último ENAD, que avaliou 16 cursos de licenciatura das universidades públicas e privadas desse país. Nós divulgamos recentemente. Vocês sabem qual foi a nota média desses alunos que concluíram as licenciaturas de matemática, de pedagogia? Pedagogia, 4,5. Vocês sabem quanto foi a média da conclusão de professores de pedagogia? 3,6. São esses professores que estão indo para a educação básica, lá na ponta, na formação inicial. E eu convidei os representantes de universidades privadas e públicas que nós precisamos discutir e reverter esse quadro na formação. 76% dos professores formados nas universidades privadas são em à distância, ensinam à distância. Portanto, essa é uma questão que precisamos resolver com debate, mas com sinceridade, com transparência. E é isso que eu estou colocando aqui, a necessidade também de discutir de forma respeitosa. Porque o que está acontecendo? Segundo questionamentos legais, o novo FUNDEP, que foi uma grande conquista da educação brasileira, aprovado por esta casa, há questionamentos que ficaram de definir critérios do reajuste anual do piso do magistério. O que aconteceu com os prefeitos nos últimos dois anos? Primeiro ano, em 2022, tivemos uma reajuste de 33%. E esse ano, cumprindo ainda as regras passadas, porque foi a orientação da CGU, a orientação da AGU e a orientação da área jurídica do MEC, quase 15%. Vejam bem, isso interfere também no planejamento do município. Um prefeito em dois anos, quando a inflação... Vamos saber agora quais são as nossas manchetes, manchetes locais e manchetes nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta quarta, com as atualizações feitas do nosso blog hoje, temos que Ricardo Lewandowski é homenageado pelos ministros e ministras do STF, já que ele deixa o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes dedicou a Lewandowski. Tenho muita honra de ter compartilhado os ensinamentos do ministro Ricardo Lewandowski durante seis anos no STF. Sua competência, lealdade, coragem e inteligência são motivo de orgulho para todo o poder judiciário. Também temos que a audiência da Câmara dos Deputados com Flávio Dino é encerrada após confusão entre deputados. Com o clima de animosidade, o presidente da comissão, deputado Sanderson, anunciou o fim da sessão. O ministro da Justiça levantou-se e deixou a sala. De acordo com o Sanderson, a audiência será remarcada. O Supremo Tribunal Federal vai analisar de 18 a 23 deste mês de abril as primeiras 100 denúncias contra envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. As denúncias estão em dois inquéritos que mira os responsáveis intelectuais e que investiga pessoas que participaram da invasão e do vandalismo na sede dos três poderes. E também temos sobre um investimento de 150 milhões de reais para ampliar a segurança nas escolas que foi anunciado pelo Ministério da Justiça. O limite mínimo das propostas a serem apresentadas é de 100 mil reais e máximo de um milhão para órgãos municipais e de 500 mil a 3 milhões para estados e municípios. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre postagens sobre ataques em escolas que expõem descontrole do Brasil em relação aos discursos de ódio nas redes. O Ministério da Justiça pediu remoção de 511 contas que tenham conteúdo nocivo e aguardam o Supremo para ampliar a ação via marco civil. Com os destaques do Globo temos em principal manchete que Lula pode ter de fazer reforma ministerial após insistência do União Brasil em manter o Ministério do Turismo. Daniela Carneiro alçada ao posto por acordo partidário, mas de saída da sigla está no centro da disputa por cargos. E também temos que Lula e sua comitiva chega hoje à China e tem alguns integrantes cearenses como o governador Elmano de Freitas e a senadora em exercício Augusta Brito fazendo parte dessa viagem. Muito bem. A executiva nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu prorrogar os mandatos de todos os dirigentes dos diretórios estaduais e municipais. Também foi prorrogado o mandato da atual direção nacional. O comando do partido não quer disputa interna pelo menos neste primeiro ano do governo do presidente Lula. No Ceará a prorrogação dos mandatos dos atuais dirigentes petistas frustra as pretensões do ex-governador Camilo Santana que estava utilizando-se de várias pessoas para filiar o maior número de eleitores no PT de Fortaleza com o objetivo de ter influência no comando municipal da sigla no momento da escolha do candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano. O diretório do PT da capital cearense é comandado pelo vereador Guilherme Sampaio hoje ocupando uma vaga de deputado estadual onde deverá permanecer por mais alguns meses. Guilherme é aliado de Luiziane Lins a deputada federal a maior expressão do partido na capital cearense e com disposição de disputar novamente a prefeitura de Fortaleza. Camilo e Luiziane não se entendem politicamente Camilo tem compromisso de apoiar uma pretensa candidatura a prefeito do deputado Evandro Leitão hoje filiado ao PDT fazendo parte do grupo dissidente do partido que apoia o governador é o mano de freio na disputa pela prefeitura de Fortaleza porém o articulador político do governo que é o jornalista Valdemir Catanho que é a pessoa mais ligada à deputada Luiziane Lins não abre mão de apoiar a ex-prefeita para disputar novamente a prefeitura da capital. O ministro da educação Camilo Santana continua e vai demorar mais ainda bem mais acho que essa sessão vai demorar algumas horas a mais ele continua falando aos deputados da comissão de educação da câmara federal e a outros deputados ele está lá com quase toda a sua equipe predominantemente de cearenses a partir da secretária geral do ministério a ex-governadora Isolda Sela e a dona do cofre dos recursos do Fundo Nacional de Educação que é a ex-secretária da Fazenda do Estado do Ceará Fernanda Pacó Baíba vamos continuar ouvindo o que diz Camilo Santana Brasil ainda criança no segundo ano não sabe ler nem escrever gente 64% da pena das crianças que entram no ensino fundamental termina o ensino médio nós estamos perdendo jovens por crime nesse país por tanto tempo construir uma escola que seja criativa que seja atrativa que permaneça jovem com estímulo a permanência desse jovem que seja adaptada a realidade atual do mundo do trabalho porque o jovem também quer trabalhar quer ter oportunidade de um futuro melhor é essa escola que nós precisamos discutir e para isso tem que ter investimento tem que ter regime de colaboração tem tem que ter boa gestão tem porque veja bem eu não estou aqui fazendo propaganda do Ceará não mas o Ceará é um Estado pobre gente é um Estado pobre desse país e como é que um Estado pobre consegue ter uma educação melhor do que um Estado rico desse país não é só uma questão de dinheiro é uma questão de pactuação de diálogo de regime de colaboração que foi construído ontem eu estava lá no Espírito Santo que é um modelo mais ou menos parecido estava lá porque a responsabilidade do Estado é só educação no ensino médio mas se você não olha para o aluno no ensino fundamental se ele não se prepara bem lá na ponta ele vai chegar ruim no ensino médio o custo para o país teve um estudo que foi mostrado que em 2017 o último estudo foi feito o custo por reprovação de alunos no ensino médio custava quase 18 bilhões aos cofres públicos desse país então é isso que nós estamos falando nós precisamos nos unir independente de questões ideológicas partidárias nós queremos o bem do Brasil e nós precisamos trabalhar em cima de evidências com respeito respeitando as diferenças mas o que está em jogo lá na ponta é a qualidade da educação do nosso povo portanto o Pronatec por exemplo sabe qual é o orçamento do Pronatec esse ano do ministério 83 milhões de reais nós chegamos a gastar 4 bilhões por ano no Pronatec para qualificar o profissional lá na ponta os economistas dizem que a mais importância a gente fala tanto de economia de juros de balança comercial de déficit primário mas a gente não fala a importância da produtividade da economia produtividade nós só ganhamos com qualificação de mão de obra com melhoria da qualidade na formação dos nossos trabalhadores portanto eu espero meu caro deputado Pedro que a gente possa discutir no PPA a prioridade da educação para que a gente possa ter recursos para ampliar os campos das nossas universidades para ampliar os campos dos institutos federais os senhores que são parlamentares do interior sabem o que representam quando chega o Instituto Federal numa cidade do interior do Estado sabe quando chega a universidade do interior tem um efeito econômico cultural importante naquela região portanto é importante só que nós não precisamos de recursos para ampliar as extensões das universidades institutos Bom, nós chamamos a atenção e fazendo um convite a todos os nossos internautas do blog do Edson Silva que nós vamos continuar nós vamos ter que encerrar o nosso programa aqui na Rádio Assunção Cearense porque a programação tem que seguir na sua normalidade mas os internautas do blog do Edson Silva podem continuar acompanhando o que a reunião da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e o que está dizendo e tem a dizer o ministro da Educação o ex-governador cearense Camilo Santana obrigado pela atenção dispensada com a proteção de Deus esperamos voltar amanhã a partir das 11h45 Letícia eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code espero revê-los no nosso programa de amanhã até lá